Bem-vindos ao meu canal... Não, não, tá muito eufórico... Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal... Não, mas tá muito... Chegamos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal... Cadeira! Cheguei! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal... Gente, eu tô muito empolgado, muito feliz mesmo de verdade... Porque vai ser o primeiro vídeo do canal aonde eu vou estar reagindo a um vídeo... No caso, vai ser um reaction mais... Tipo... Mais ou menos, né? Porque vai ser o primeiro, então... Tem sempre aqueles erros que a gente não gosta, né? Mas... Vamos lá! O que acontece? Eu resolvi trazer pra vocês o primeiro vídeo reagindo ao nosso canal... Que é o vídeo do canal Pobreza Brasil... O arroba deles vai estar aqui, tá? Quem quiser ir lá dar uma conferida nos vídeos dentes... Que são vídeos muito legais, muito bacanas mesmo... Já recomendo! E o nome do nosso vídeo de hoje vai ser... A menina do mal-olhado... É... Não é o que vocês estão pensando, não... Que coceira é essa, véi? É... É a menina do mal-olhado... Então, assim... Eu espero desde já que vocês gostem muito desse vídeo... Porque é um vídeo que eu tô em andamento... Na verdade, eu tô vendo como que eu vou fazer... Vai ser o primeiro, eu não sei como que vai sair... Se vai sair bom, se vai sair ruim... Sei que eu vou estar aqui reagindo em primeira mão com vocês... E é isso, então... Bora lá pro vídeo... Aqui eu vou tirar essa blusa... Gente, de verdade, onde eu tô... Eu moro no Rio de Janeiro... E tá muito quente... De verdade, eu já me perdoe... Mas eu não vou conseguir gravar com vocês com camisa... Porque tá muito quente... Muito quente vídeo... Então... Agora sim... Bora pro vídeo... Gente, bora lá... Ó... Desde já quero falar pra vocês... Que se tiver algum som estéreo diferente... Porque tem o ventilador ligado... Eu também tô gravando... É... De frente pra uma área onde tem muito barulho... Então desde já quero estar pedindo desculpa pra vocês... Então bora reagir a esse vídeo... A menina do mal-olhado... Bora lá... Não tô dizendo, gatas... Eu fiquei passada... Bem que minha prima falou... Você não confia, Letícia? Que fim é essa? É uma prima do lar... E essa prima não tem nome, não? O melhor... O melhor... O melhor é ela fazendo isso aqui ó... Com café... Quem nunca fez isso na vida? E tem essa prima... E fala... Ela aproveitou o incêndio pra cortar a outra... Eu? Não é do meu pedido esse tipo de pré julgamento... A cerca das pessoas não... E digo mais... A de recital é uma das poucas pessoas... Que condena esse comportamento... Eu... O melhor é ele que ele vizinho... Eu vivo na minha casinha... Não sou da minha casa... Não vou falar de ninguém... Se eu vim aqui agora... Eu vim pra tomar um café... Sim... Porque eu gosto de café... Eventualmente... Rola um fofoque... Eu escuto... Porque eu tô tomando café... Ai filho... Quem nunca né? Você viu a parada dele... Enquanto ele tá azul? Já tá toda trabalhada na mentira... Beste é quem confia... Acredite se quiser... Mas mantenhamos o foco... Amei ele... Ponderando sobre ela... É como eu disse... Uma tinha acabado de comprar um... No dia de planta... O... Só um... A vendedora diz que esse tipo de planta aqui... Dá sorte... Boa tarde... A porta tava aberta... Eu emburaquei... Eu acho que esse corpo... Peraí... Deixa eu ver se eu entendi... Essa menina que acabou de chegar... É... Eu acho que deve ser ela... A menina do mal olhado né... No caso a menina que vai botar mal olhado em tudo... Deve ser ela... Vamos ver... Que entre sem pedir nem licença... Já pensou Ivone Prefeita? Não ia prestar não... Não ia prestar não... Ivone Ivone que batia bonita... Ah... Ela mesmo viu... Ela elogia sempre com uma olhada... É ela mesma... Comprou aonde? No mercado... No mercado... Cara... Ah sim... Ela é muito bonita... Muito bonita mesmo... Parabéns pela escolha... Amei... Não esquece de aguar viu... Porque eu já vi muita planta morrer... Por falta d'água... Ih meu filho... Quem nunca teve uma companhia dessas por perto né... Letícia... De pressa... Muito de pressa... Corre mulher... Ave Maria... Cadê a vasilha... E agora... Vai mãe... Rápido... Oh meu Deus... Essa casa não fica nada onde a gente deixa... Não... O melhor... A expressão do nervosismo na cara dela né... Esquece mãe... Já era... Não acredito... A banda no show morreu na hora... Tudo com raio de inveja dela... Onde ela passa... Ela boca quebrada na pessoa... Comigo também não pode fazer... E esse café não acaba né... Comigo não... Comigo não... Pronto sim... Blogueira... Ah... Blogueirinha... Ok... Vou divulgar nos... Históric... Históric... Hum... Manicura ao ar livre... Gostei do conceito... Fiz aqui da manicure... Fafaz Design... Ó... Uau... Tá o máximo... Blogueira... Super combinou com sua mão... Gostou... Foi do arroba... Tá bom... Blogueira... Depois você... Ah... Essa sou eu de fininho... Fica quieta... Não fala nada... Esse é o trabalho dela... Influenciar pessoas... Eu vou postar porque eu sou blogueira... Ai... Ficou perfeito... Ai... Eu com dinheiro... Ou então seguidores... A mulher é uma falsidade no olhar dela... Ficou perfeito... Ficou perfeito... Blogueira... Você não desce bem... Você não sabe o que ela trabalha não... Não pode ter seguidores... Porque você pode ter esses benefícios... Não provoque nada... A parte dessa unha dela cai toda... Tanta inveja... É verdade... Eu sinto que suas unhas vão durar muito... Ó... Ó... Ó a inveja no olhar dela... Espero que dure... Hum... Espero que dure... Corre... Me dê suas unhas... Me dê suas mãos... Pra eu reforçar essa cola... Me dá... Me dá... Peraí que meu seguimoros quer ver os detalhes... Bora... Anda logo... O tempo está passando... Anda logo... Me dá essas mãos... Olha a luzinha... Me dá... Me dá... Vem... Vem... Olha... Tarde demais... Ih... A unha dela caiu viu... Não falei que ia... Falei que ia cair... Hahahaha... Meu Deus... Tão cedo a bloqueira... Você não vai poder colocar outras unhas... Pois ela botou quebranto... Nas unhas da bloqueira... As unhas... Toraram... Na hora... Caiu todas por terra... E o outro... Sei nada a coisa não... É só inveja... Deus me livre e guarde... Tem uma pessoa dessa perto de mim... Hahahaha... Eu acredito... E aí gata... Finalmente Maria... Ele se decidiu... Vídeo em casamento... Sonho... Meus pés... Eu estou feliz... Sonho... Meus pés... É melhor estar feliz... Melhor a energia dela né... Bem... Bem por cima... Hahahaha... É... A gente se gosta muito... Licença... Pareço eu vou estar me chamando... E o que foi... Mulher eu fui lá na sua casa... Vim ser um gata... Coisa mais linda... É isso... Moleque... Mulher falsa né... Rapaz... É... Só estou na ração da boa... Minha filha... Eu fiquei lá... Passando com sua avó... Tomando café... E brincando com seu gato... Hum... O que que tem? Hum... Fala... Manda papo... O gato não começou a desbuchar no chão... Vale... Pois vai lá... Porque seu gato não passa nem onde... Eu acho que ele vai morrer... Ai não... Meu chaninho... Meu chaninho... Vai não... Coitada... Ela ama aquele gato... Não... Mas vamos falar sério né cara... De verdade... Eu estou feliz... Quem é que não tem... Uma Letícia dessa na vida? Tem sempre aquela pessoa que fica ali na tua mente... Ah... Não sei o que... Que as vezes você até mostra um negócio de bom coração... E vem a pessoa falar... Nossa que linda... Não sei o que... Minutos depois o negócio já fica... Desmancha... É... É brabo... Nossa é isso ai... Oi Zé... Então... Ai ai... Aquela cara de quem? Tem que perguntar logo pô... Mulher pergunte... Tá ai... Falei... Cara... Eu deveria ter uma bala de cristal... Porque hoje eu estou adivinhando tudo... Sério? Que coisa boa... É só essa poeira abaixar... Olha... Eu desejo toda a felicidade... Olha mulher... Olha o olhar dela... Eu desejo toda a felicidade... Eu mesmo... Eu nunca sei quando vou encontrar alguém que me queira... Porque tá difícil... E você teve muita sorte... Se agarrem nessa sorte... Seja bastante não... Obrigada... Pois é... Mas deixa eu ir ali... Mas que você se case mesmo... Porque hoje em dia nunca se sabe... Olha cara... Falar um negócio pra vocês... A pessoa que falar pra você... Que isso realmente aconteça... Porque hoje em dia... Tá difícil... Você pode ter certeza... Que por trás disso tudo... Tem uma olhada... A partir de... Depois desse vídeo... A partir de hoje... Eu vou ficar de olho em tudo... Tudo... Essa Letícia... Ave Maria... Ô menina pesada... Deus me liga... Ah... Verdade... Essa menina onde chega... A energia... Fica pesada... Pesada... Valha... A mô mandou um áudio... Vou até ver... Lá vem... Será que eu vou terminar com ela? Eu não sei o que é que você tá fazendo agora... Na verdade... Eu nem queria mandar essa mensagem pra você... Mas eu precisei mandar essa mensagem... Terminou com ela? Isla... Não sei o que é que deu em mim... Eu realmente me sinto que não estou preparado pra casar ainda... Então... Acho que seria melhor você viver sua vida... E viver a vida... Gente... Terminou com ela... Tava bom demais pra ser verdade... Olha que... Foi só essa outra chegada... Vou botar olho gordo... Ô menina imunda... Misericórdia... Tadinho... O cara terminou com ela... E lá vai ela... A vida desse povo vai achar que eu tenho inveja deles... Mas eu não tenho culpa que nada na vida deles vão pra frente... E lá vai a menina do mau olhado... Misericórdia... Bom, meus amores... O vídeo de hoje foi esse... Eu espero que vocês realmente tenham gostado... De coração... Conto muito com a sinceridade de vocês... Pra vocês deixarem aqui nos comentários se vocês gostaram ou não... Se foi legal ou não... Porque é o primeiro vídeo que eu reagir em algum vídeo daqui do YouTube pra vocês... E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado... Não se esqueçam de se inscrever no canal... De deixar o like aí de vocês... Compartilhar com todos os amigos de vocês... Pra poder estar me ajudando... E é isso, então... Beijão... E até a próxima... Ah, uma dica importante... Se vocês quiserem outro vídeo desse parecido... Deixa aqui nos comentários... Conto com vocês... E aí eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês... Tá bom? Então... Fiquem com a dica bônus... Bom... A dica bônus de hoje é o seguinte... Tá afim de ganhar um dinheirinho... Uma renda extra... Não sabe como... Só assistindo o vídeo... Que é uma parada que com certeza vocês fazem diariamente... O negócio é o seguinte... Baixem esse aplicativo aqui... Baixem ele... Fazem um cadastro... E utilizem esse código daqui... Que tá passando aqui pra vocês... Que deve tá passando aqui... O que é que acontece? Você vai baixar o aplicativo... Você vai fazer o cadastro... Vai botar esse código... Ou... Se vocês preferirem... Também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link... É só clicar... E vai estar direcionando diretamente pra vocês o aplicativo... O que é que acontece? Vocês podem estar ganhando dinheiro... Tanto indicando amigos... Com o aplicativo... Ou você estar assistindo o vídeo todos os dias... Que no caso... Você vai estar ganhando uma renda extra aí... Tá acumulando... Umas certas moedinhas... Pra vocês estarem transferindo pra dinheiro... Entendeu? E daí... Vocês vão estar transferindo esse dinheiro... Pra uma conta bancária de vocês... De preferência... Então... Espero que vocês tenham gostado dessa dica extra... Então... Beijão... E até a próxima! E aí...